Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 67, segunda-feira, 28 de janeiro. Gabriel não confirma a Padre Ramiro as revelações de Eurico. Júnior desiste de se aliar a Laura. Gabriel conta aos guardiães o castigo aplicado a Eurico e repreende Feliciano por ter falado com Valentina. Eurico confidencia Valentina que sabe como destruir Gabriel. Laura decide deixar Serro Azul. Mirtes flagra Jurandir próximo a Milu e Luzi Sostenes ajuda o Beato. Gabriel e Judite descobrem que Valentina reabriu o acesso à fonte. Gabriel demite Rubério. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo. E aí